Música Salve, salve rapaziada, Dan Kinar com mais vídeo de Sansei E é pessoal, sabadão dia 13 de abril, vamos lá conversar com vocês hoje aí conforme prometido É falar um pouquinho das nossas primeiras impressões práticas aqui Testamos no PVP, é o nosso Afrodite Sapuri Então da mesma forma que fizemos no mês passado com a deusa Eris Fiz questão aqui de pegar 4 contas diferentes Peguei conta Mixer 5, Mixer 7, Mixer 8, Mixer 9 O pessoal ali que já conseguiu pegar o seu Afrodite Sapuri Montou o personagem, então vim trazer para vocês aí as nossas primeiras impressões Ali dos testes práticos E pessoal, sendo bem sincero com vocês aí O personagem superou as minhas expectativas com relação ao potencial de dano Que ele pode causar ao longo das partidas Então já fica até o final do vídeo Se puder deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Vamos lá, tem bastante coisa para conversar com vocês aí no vídeo de hoje Primeiramente aqui pessoal, dois recadinhos importantes O primeiro deles, um alerta para vocês com relação às missões aqui As missões dos 5 Picos de Rosã Então não atualizem as missões igual eu acabei de fazer aqui Não façam isso porque não está dando para fazer as missões dos 5 Picos de Rosã Isso está acontecendo desde o começo da semana Então na terça-feira estava bugado Hoje está bugado E amanhã se aparecer missão também dos 5 Picos de Rosã Vocês não vão conseguir fazer Porque infelizmente aqui não está funcionando A nossa expectativa é que eles arrumem aqui Apenas na próxima quarta-feira Quando soltar um novo pacote de atualização E o segundo recado aqui Caso vocês queiram Já está disponível a loja aqui do Jamiel Então o pessoal ali jogou a classificatória Até ontem ali a parte da noite Temos aqui os 32 classificados Alguns confrontos muito, mas muito fortes Aqui a gente tem praticamente uma final antecipada Aqui a Evi Goku contra o Virgo Shaka Então as duas contas mais fortes Com a ausência do Dante Já se enfrentando logo na segunda-feira Então semana que vem aí a gente volta E traz aí a cobertura completa É do Jamiel não só da Europa Mas também do global Então quem quiser aqui Já pode resgatar os seus pontinhos E aqui na loja Se tiver com bastante ponto Já pode comprar aqui As caixas de flor avançada As folhas de acantos Ou até mesmo aqui As gemas avançadas Pessoal, vamos lá Então por enquanto na minha conta Eu não peguei o personagem Então tive ali que pegar emprestado A conta de alguns inscritos Então nesse primeiro replay Que eu vou mostrar para vocês Foi a conta mais forte que eu joguei Então das quatro contas que eu peguei Essa aqui era uma conta Mixer 9 Do nosso inscrito ali CCNNS Então obrigado aí Por fornecer a sua conta Então pode ver que o afro sapuri dele está 4,5,4,5 Então ele gastou aqui Um total de 32 livros Aí pegou um pouquinho de retroativo Colocou no Mixer Então colocou um pouquinho de roubo de vida Pode ver que está com bastante velocidade E ele colocou aqui Cosmos De perfuração Então colocou ali Baroque Colocou a Sonho Bom De Cosmo Amarelo Colocou a Lixia Gelada Para dar um pouquinho de resistência E de Cosmos Central Colocou a Víbora de Chifres Vamos lá Mostrar para vocês o replay Da partida dele E comentar ali um pouquinho Com relação ao desempenho Do afro sapuri Na partida dele Aqui pessoal Enfrentamos uma conta Mixer 11 Então a nossa conta era bem forte Mas o adversário era mais forte ainda Então ali uma conta bem baleia Ali é a conta do Sherlock Aqui a gente está com um time bem legal Uma das formações que eu mais gostei É para o afro sapuri Então a gente trouxe ali A Sasha O Odisseu O Alonniades Lost Canvas Que disparado É o melhor amigo do afro sapuri Trouxemos ali o Kenon O afro sapuri E por último Para ajudar ali na questão do dano Trouxemos o Afrodite De Armadura Divina O Sherlock veio com o time ali Um pouquinho mais equilibrado Tinha a partida Tinha o Odisseu Tinha o Elcid Ele trouxe o Shunwads Então o Shunwads aqui É bastante prejudicado Pela presença do afro sapuri Aqui no meu time Aqui a gente já coloca A nossa rosa sangrenta em campo Ali o Hashun Tenta colocar algumas curas E o nosso afro vai lá E corta Essas curas do Hashun Do adversário Né E aqui o jogo vai se prolongando A Eris Colocando as suas assistências O nosso afro divino aí Causando bastante dano A gente já matou ali O afro do adversário Matou o Shunwads E também matou ali o Elcid Que procurou a sua árvore E aqui pessoal Pode ver que na virada Da primeira rodada A gente já causou Muito dano Né Por causa das tentativas De cura Que o Hashun Tentou fazer E aqui A gente conseguiu Finalizar a partida No comecinho dela Na virada da primeira Para a segunda rodada E aí claro Teve ali a divisão De destaque Né O nosso afro divino Causou bastante dano Mas ali na virada Da rodada Ali ativou a passiva Do afro sapuri Toda corta cura Que ele fez No Hashun Ele soltou ali Diversos ataques básicos A gente matou o Elcid O adversário Muito mais forte Ficou sem nenhum atacante E ali Ele foi lá E deu o surrender No comecinho Da segunda rodada Tá Então nessa primeira partida É um pouco mais rápida É o afro sapuri Ele ajudou bastante É o nosso afrodite De armadura Divina Tá É pessoal O segundo replay Aqui que eu peguei Era a conta Do Parzival Né Então Parzival Obrigado também Por ter emprestado A sua conta Tá É a conta do Parzival Era uma conta Um pouco mais fraca Era uma conta Mixer 7 Né Então ele também Colocou o afrodite dele É 4545 Então investiu aqui É os mesmos 32 livros Da conta anterior Pode ver que tem menos atributos Né É uma conta Que tem menos mixer É colocou um pouquinho Mais de roubo de vida É Aqui em vez de baroque Tava usando galho É Ao invés de sonho bom Tava usando É a pérola de naga Ao invés da lixia gelada Tava usando impressão espiritual E ao invés da víbora Tava usando ali A elfo de sangue Né A elfo de sangue Pessoal É bem interessante Porque o ataque básico Do afrodite sapuri Ele já coloca ali Diversas quebras de defesa Né Quanto mais alto A habilidade Melhora as porcentagens E a elfo de sangue Também faz isso Tá Então se você quiser jogar De uma forma bem agressiva É E usar o afrodite Como um atacante secundário É Colocar diversas quebras de defesa É E espalhar ali Esses enfraquecimentos Pra um outro atacante Seu Seu principal ali É Fator de dano Do seu time É bem interessante Você usar aqui A elfo de sangue Tá Porém Aqui esse afrodite Tava um pouquinho mais lento Então não tava usando Sonho bom Tava usando Pérola de naga Tava com bastante perfuração Um pouco menos de velocidade E um pouquinho mais De resistência Né Vamos lá Mostrar pra vocês ali O replay da continha dele Né Lembrando É uma conta Mixer 7 Tá Aqui a gente usou O mesmo time Anterior Né Então A Sasha O Otseu O Afro Sapuri Com o Alune Lost Canvas Aqui o O Sean Sapuri E o Afrodite Divino Na verdade mudou aqui um pouquinho Né A gente não tá usando o Cannon É E trouxe aqui o O Sean Sapuri Pra ter um pouquinho mais de proteção Aqui os Otseus Colocam os seus segredos As duas Sachas aí Abrem os seus planos Né Aqui infelizmente É Não sobrou energia Pra colocar A Rosa Sangrenta Então isso é muito ruim Tá É Recomendo vocês ali Guardarem energia Pra quando chegar a vez É Do seu Afro Sapuri Se você não colocar a Rosa em campo Ele não faz nada Né Não tem nenhuma corta cura Então aqui o jogo vai se prolongar um pouquinho É Por causa disso Tá Aqui a gente ativa o Ricochete A gente escondeu aqui a nossa Sasha É Pra evitar que ela Saísse de campo ali muito cedo Né A Ares do adversário É Com as suas assistências de ataque básico É E pessoal Pode ver que essa sinergia do Afrodite Sapuri Com o Aluneados Lost Canvas É muito forte Porque ele solta diversos ataques Né Aleatórios ali É Com a sua passiva Com o seu ataque básico É E se você tiver com o plano Né Do Lost Canvas aberto Do Alune É Você espalha muitas marcas E causa muito dano Tá Aqui começa a segunda rodada O adversário escondeu o seu Odisseu Aqui a gente consegue Né Com a energia É Colocar a nossa Rosa Sangrenta Vai ativar ali Ó Diversas É Corta as curas Por causa do Hashum Né Do adversário Ele coloca um Ricochet O Afro Sapuri Tem um papel muito interessante Também De cura Tá Então ele tá curando Bastante ali Ao longo das partidas Aqui o adversário joga Né Com a deusa Ares dele Ele coloca a maçã No nosso Afrodite Né Divino Foi muito inteligente Porque não vai deixar a gente É Salvar ele com o Mesofetaminos Da Sasha Tá Então a gente usa ali O Afrodite E mata o Hashum Mas morre porque a maçã Tava lá E a maçã Tem ali mecânicas De anti-revive Tá Porém pessoal Olha só Esse dano Que a gente causou Com o Afro Sapuri Na virada do turno Então lá Como tinha Odisseu Tinha Money Gold Tinha Shunwades Ou seja Diversas mecânicas De cura O Afro Sapuri Cortou boa parte disso Né E na virada do turno Pessoal Causa muito dano De forma passiva ali De acordo com as tentativas De corta cura Que ele fez ali Ao longo Da rodada Tá Então ali já morreu O Hashum Do adversário Já morreu o Money Gold Aqui já tá bem tranquilo O jogo tá bem controlado Ao nosso favor O adversário ainda tenta Aqui fazer alguma coisa Né A gente vai lá Causa bastante dano Como essa passiva Ela só é ativa No final do turno A Víbora de Chifres É muito bom Porque ativa aqui O efeito do Cosmo Central Né E aí na quarta rodada A gente usa ali A terceira skill do Afrodite Causa bastante dano E aqui pode ver Que o Afrodite Ele causou quase Um milhão de dano E ele teve mais de Um milhão também De cura Tá Então ele teve uma cura Muito parecida Com a cura do nosso Odisseu Né Então aqui Uma conta um pouquinho Mais fraca Né Do que a anterior Mixer 7 Afrodite Afrodite bem montado 4545 Tendo também aqui Um ótimo desempenho Tá Pessoal Terceira continha Que a gente testou ontem Né Foi a conta do John Cena Tá O John Cena Tinha uma conta Mixer 8 Né Tava ali jogando No Imortal Aqui o Afrodite Tá um pouquinho Mais fraco Então esse aqui Tá 4535 Então deixou aqui A terceira skill Que é a skill do Ricochete Né Que a gente não usa Tanto assim É Num nível um pouquinho Mais baixo Né Aqui a gente também Usou ele Bem agressivo Né Também usou aqui De Cosmo Central A Elfo de Sangue Aí colocou A Ligalho A Sonho Bom E de Cosmo Amarelo É A Impressão Espiritual Tá Vamos lá Ver aqui o replay dele É um joguinho Um pouquinho mais longo É Dessa vez eu usei O Afrodite Num time mais Defensivo Aquela nossa Famosa É Retranca Né Então Odisseu Persephone Albáfica Serafina É Trouxe aqui o Alone Eu acho que o Alone É indispensável Pra jogar junto Com o seu Afro Sapuri Tá De longe É o melhor aliado Aí do personagem Tá E aí trouxe o Afro Sapuri É E enfrentei ali Um time um pouquinho Mais agressivo Né Então o adversário Veio com o Defteros Pra puxar ali O seu Aldebaran Trouxe um Alone É Next Mansion De reparo Trouxe uma partita Né Trouxe ali um Cannon Então o time do adversário Um pouquinho mais agressivo E o nosso Um pouco mais Defensivo Tá Ele foca aqui O nosso Odisseu A gente quase ali Perde o Odisseu Logo no começo da partida Abrimos aí Abrimos aí o nosso Lost Canvas A partita Desviando os nossos Ataques Né Isso é super normal Eu já uso aqui O meu Véu Coloco o Véu ali Acho que no Odisseu Se eu não me engano Não Coloquei o Véu na Persephone Né Pra evitar ali A marca do Alone E aqui eu tentei Focar o Alone Mas a partita Puxou Então a Rosa Sangrenta Ali ela foi aplicada Na partita Tá É Não se esqueçam pessoal Que a Rosa Sangrenta Quando você usa ali a skill É O alvo que você selecionar Ele recebe um debuff Tá Então ele causa ali É 25% a menos De dano Tá Então é importante você usar Ou sempre tentar usar É Num atacante Do time do adversário Tá Evita de usar Em algum suporte Aqui o jogo vai se prolongando A Seraphina já solta Sua primeira onda Né A gente marca ali o Alone É Com a semente da Da Nossa É Persephone Né Começa a segunda rodada O Cannon ali bate No Alone Que tá linkado junto Com a Seraphina Né Então tá bem perigoso Aí pra gente Nosso Odisseu perdeu A primeira vida Então ali jogamos Mais duas vezes A gente vai conseguir Curar um pouquinho Aqui Já encheu a vida De novo A gente dá um ataque Básico com a Afrodite Né Tá com um pouquinho De mana E agora Vem o Alone Nos adversários Né Vai jogar ali Uma Duas vezes Trocou de vida Com o nosso Odisseu Vai tentar matar Aqui O nosso próprio Odisseu Né Bateu fora do link Vai lá Ganhou uma ação extra Né Por causa do reparo dele Aí vai aqui De forma aleatória Ou na Seraphina É Ou no próprio Alone Né Acabou atingindo ali A nossa Seraphina A gente usa aqui O nosso Os nossos Redemoinhos Né Conseguimos com bastante Sorte congelar O Kennon Aqui pessoal O que acontece No time do adversário Não tinha ninguém Com cura Né Com cura ali Natural Né Rachum Odisseu Só que tem o Kennon Pessoal O Kennon de Gêmeos É um dos personagens É um dos personagens Mais prejudicados É Pra enfrentar O Afro Sapuri Porque o Kennon Tem mecânicas de cura Nas suas passivas Né E o que acontece Quando ele perde A primeira vida Se o Afro Sapuri tiver em campo Ele evita Que o Kennon Ganhe vida Quando chegar a vez dele Ele vai lá E ele se mata Tá Então É Um dos principais Counters aí Do Kennon de Gêmeos Acaba sendo É o Afrodite Sapuri Tá E ele é muito bom também Pessoal Contra personagens Que ficam invisíveis Ou personagens Que usam Árvore da Ressurreição Como Cosmo Central Então é o caso Do Elcid E é o caso Do Alone Tá O que acontece A terceira skill Do Afro Sapuri Ela faz um ricochete Aleatório Em diversos alvos Você consegue atingir Alvos que estejam Invisíveis Tá Então se for um Kennon Se for um Alone Escondido Se for um personagem Que está dentro do véu Tá Então dá pra você Usar de forma estratégica A terceira skill Do Afro Sapuri Pra tentar atingir Alvos que estejam Invisíveis Né Essa conta do Broly Que é o nosso adversário Também era mais forte Do que a nossa Era uma conta Mixer 9 Né E o John Cena ali Com uma conta Mixer 8 Tá Aqui quarta rodada Pode ver que a gente usa A terceira skill Do Afro Sapuri Pra bater no Alone Invisível E aqui O Afrodite Nem teve tanto dano assim Mas teve uma cura Muito boa Né E nessa sinergia Com o Aloneados Lost Canvas E o Albáfica Né O Albáfica Coloca veneno Converte em sangramento O Albáfica Também tem redução De cura Né Então esse trio O Albáfica Aloneados Lost Canvas E o Afro Sapuri Também funciona Muito bem Tá Pessoal Vamos lá pro nosso Quarto e último replay Essa conta que vocês Já conhecem Né É Das contas que eu testei Era a conta mais fraca Aqui pessoal É a conta da Ana Clara Né Então a Ana Clara ali É Já é bem famosa Na comunidade Né É muito inteligente É Já jogou duas edições Do Mundial Naquela Naquele modo De duelos sagrados Né Já chegou no top 8 Lá no ano retrasado É Ano passado Pegou acho que top 32 Então aqui É É uma conta Mixer 5 Tá Bem mais casual É E a Ana ela é famosa Por jogar com personagens Diferentes Né Então joga de Caronte De Kaiser É Joga de Hasgard Então joga de Asmita Então ela é conhecida Por jogar totalmente Fora do meta Né E aqui tá o Afrodite dela É Ela colocou 3 5 4 5 Então gastou aqui É 29 livros Né Também tava usando ali Ele um pouquinho Mais agressivo Né Não com muita velocidade Mas tava ali De Elfo de Sangue É Pérola de Naga É Ali a Galho Né E de Cosmo Amarelo Tava usando impressão Espiritual Né E aí colocou bastante Roubo de Vida ali Pra ajudar É Mas o Afro já tem Bastante cura Então é bem tranquilo Você jogar É Sem colocar muito Roubo de Vida Tá Vamos lá pro replay Com a conta dela Né A gente jogou Nessa conta ontem E aqui vai ter um time Bem Diferente Né A gente trouxe aqui O Barqueiro Né O Caronte A exclamação A exclamação De Atena E o Hasgard Juntos No mesmo time Com o Afrodite De Sapuri Tá O adversário Era mais forte Do que a gente Inclusive Era aquele famoso Zé figurinha Né Que não tem paciência Se você demora um pouquinho Já começa a mandar figurinha Começa a fazer graça Né Então o Genossauro Aí ó Lá da Z Um beijo pra você Tenha mais paciência Né Então ele veio mais agressivo Né Veio mais forte Mas aqui ó Ele já elimina A nossa exclamação De Atena Então ela nem joga No começo da partida Tá A gente liga O nosso Barqueiro Abre aqui O Lost Canvas Do Alone E consegue botar ali A Rosa Sangrenta Do Afrodite Sapuri Tá Aqui a gente Esconde o Afro Sapuri Né Já que a gente Quer testar o personagem O Hasgard Junto com o Afrodite Sapuri Também fica muito forte Então se você Tem um Hasgard Montado É Vale a pena testar Os dois juntos Tá É E junto com o Alone Com o Lost Canvas Aberto Pode ver que eles Espalham diversas marcas Ali É Então vai causando dano É As marcas vão se estourando Causam dano verdadeiro Então parece que não Mas aos poucos Ali É Pra cada movimento Que você faz Ativo Passivo É você tá estourando Muita marca E causando muito dano Indireto No time do adversário Tá Aqui segunda rodada Né Ele tira alma Do nosso Hashum O nosso barqueiro Aqui Até que tá causando Um dano É Interessante Né A gente executa Aqui O Defteros É O nosso Afro Sapuri com a Rosa Coloca ali diversas É Anticuras Né O Hashum Tenta proteger o time dele Mas a gente não deixa A gente usa A nossa terceira skill Ó De forma ativa Né O Ricochete Causa um bom dano A gente quase mata ali O Aldebaran Divino Do adversário Espalha outras marcas Né Aí o nosso Caronte Ó Nosso barqueiro Danudo É Consegue matar o Shion Sapuri Mata a Atena É Mata ali também Mata o Shunwades Né Do adversário E aqui começa A terceira rodada O barqueiro Mais uma vez Ó Solta ali a sua skill Né O seu remo giratório O Cannon Do adversário Já tá bem estacado Então mata O nosso barqueiro Ele joga ali As moedinhas Pra buffar O nosso time Né O Cannon Tava com duas ações Vai focar aqui O nosso Alone Mata O nosso Alone Mata A nossa Rosa Sangrente Tem que colocar ela No campo de novo Né Então em reinvoco Ali Com a segunda skill Com o Hasgard A gente usa a skill ofensiva Pra acabar o turno A gente vai lá É E bate ali passivo Com o nosso Afro Sapuri Mais uma vez aqui O Cannon Muito prejudicado Por causa do Afro Sapuri Então perdeu a primeira vida Ele volta pra segunda vida Praticamente zerado Vai tentar curar Antes de jogar Toma ali o anticura E morre Imediatamente Né E aqui A gente traz a vitória A nosso favor Com o time totalmente peculiar E o Afro Sapuri Principal destaque aí Com Caronte Os dois causando aí Algo próximo de 1 milhão 900 mil De dano Tá Potencial de dano Máscara da morte Máscara da morte Máscara da morte Eu não acho que E pra quem tem E pra quem tem pouco livro É um pouco frágil É um milhão 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 para o futuro, ver se o personagem faz o estilo de vocês e ver se ele se encaixa ali nas suas estratégias. Só para fechar aqui rapidinho, pessoal, o guia visual do personagem eu tinha colocado antes de testar ele opções mais defensivas e depois dos testes de ontem, pessoal, eu mudei essa opinião. Então, com relação à montagem de livros, continua a mesma coisa. Os subatributos ali, eu só inverti a ordem, então acho que velocidade é mais importante. Depois já pode começar a colocar bastante ataque. Roubo de vida não é tão impactante assim. IPV, caso o seu esteja muito frágil, é bom colocar um pouquinho também. Mas com relação aos cosmos, pessoal, eu acho que ele só vai ser impactante ali, só vai ser mais legal, mais divertido de jogar com ele, mais efetivo, se vocês montarem ele com cosmos de dano, tá? De perfuração de dano físico, né? Então tenta usar ali a Galho, tenta usar a Baroque, tá? De cosmo amarelo, tenta usar a Glória Matinal ou Lixia Gelada, que tem ali bastante defesa e resistência dos dois, né? Físico e cósmico, tá? Cosmo azul, se tiver muito papel, tiver muito frágil, não tiver uma conta muito rápida, usa ali a Pérola de Naga, né? Se tiver condições de jogar bem rápido, né? Pode usar ali a Sonho Bom ou até mesmo a Cristal de Fogo, tá? E dos cosmos lendários, o que eu mais gostei disparado foi a Víbora de Chifres, tá? A Elfo de Sangue vai ser interessante se você tiver um outro atacante junto com ele, então não se ele for o seu principal atacante, tá? Cheguei a testar Céu e Terra, não gostei muito, teria que ser muito rápido para jogar com ele de Céu e Terra. Cheguei a testar Pássaro e Incenso, também não gostei muito, né? E de cosmos mais defensivos, dá para colocar Mandala, dá para colocar Ambar, mas sendo bem sincero, é o que mais chamou a atenção para mim do personagem, foi o seu potencial de dano, tá? Então tá aí para vocês as nossas impressões com relação ao personagem, superou minhas expectativas, gostei, ele funciona, ele é bom, porém, tem alguns ali parênteses, né? Ele é muito caro, vai ter que gastar aí pelo menos 26, 29, 32 livros para ele funcionar super bem, tá? Ele é bem situacional, então em algumas situações ali ele não vai fazer praticamente nada, tá? Ele é um pouco frágil e para você jogar com ele mais tranquilo, tem que banir bastante coisa, principalmente Thanatos e a Seraphina, tá? Quero saber a opinião de vocês aí com relação ao personagem, vocês que já montaram e estão jogando, gostaram, não gostaram? Vocês que não montaram, mas estão enfrentando Afro Sapures, tiveram dificuldade, não tiveram dificuldade? Quero saber tudo isso aqui embaixo nos comentários, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, né? Tamo junto, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho